Fui mais rápido do que você, seu miserável. Eu te vi primeiro, seu merda. Seu merda. O que é que você quer? Eu tô parado aqui. Primeiro você. Primeiro você. É a sua vez. Nem tenta, desgraçado. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Aqui não tem mais ninguém. Aqui só tem eu. Tá falando com quem então? Tá me achando com cara de babaca? Ah é? Legal. É o seguinte, seus merdas, seus babacas. Tá aqui um homem que venceu. Tá aqui um homem que não vai aturar mais. Seus merdas, seus babacas. Você já era, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.